E agora a gente segue com música aqui no Vermais, já tem vários pedidos, eu estou aqui com os músicos Andrei Herbili e o Marcos Mello. Meninos, deixa eu pedir um trechinho só pelo menos, porque não podemos recusar o pedido de uma grávida. Na verdade, a filha que está pedindo, ela falou, mande música Lensol para minha mãe Eli Cristiane, que está grávida da minha irmã. Então vamos lá, Lensol dobrado, depois eu perguntei, ela disse que era Lensol dobrado para Eli Cristiane. Lensol dobrado, já está todo alusado, e o seu cheiro no meu quarto está de brincadeira, já que esqueceu de tudo que aconteceu, aproveita e faz amor a noite inteira. A noite inteira. Olha só, aqui tem mais recadinhos, boa tarde, agradeço ao grande artista e querido amigo Andrei, ao vivo no Vermais, Ângelo e Bianca ligados no Vermais. Toque uma autoral, era o que eu te pedi, você tem músicas suas também, né? Tem, tem sim, aham. O que a gente pediu? O que é o nome deles? É o Ângelo e a Bianca ligados no Vermais. Alô Ângelo e a Bianca, obrigado pelo carinho. Tem a música minha que agora a gente está trabalhando, que é Amor que Fala Né, está lá em todas as plataformas digitais, no YouTube tem meu clipe dela também. Graças a Deus ela está sendo bem aceita, agora no Dia dos Namorados ela fez sucesso. É, está ali, vamos colocar já os contatos na tela das redes sociais, para quem quiser procurar essa música então. Como é que é o nome mesmo? É Amor que Fala Né. Amor que Fala Né? É isso, é uma pergunta, né? É Amor que Fala Né. As pessoas usam nas redes sociais, né? Isso, exatamente. É, eu inspirei nessa hashtag, ela tem outras músicas com esse nome, mas realmente eu não me baseei em nenhuma música, eu baseei na hashtag mesmo para fazer ela. É uma música que eu fiz, né? Vamos ouvir então. É Amor que Fala Né. Não conta os segundos pra ver ela, quando o que te acalma é a voz dela, o dia ser completo tem que se encontrar. É Amor que Fala Né. É Amor que Fala Né, quando sente dependência dos seus veios, se não ganha um abraço, entra em desespero, se amor não for isso, me diz o que é que é. É, tô assim, feito um bobo flutuando por aí, e o meu coração desligou a razão. E só pensa em você, diz pra mim, diz pra mim, se ela não me quiser, e aí, o amor vira dor e o coração vai doer. É Amor que Fala Né. Muito bem. Muito bem. Tens outras também? Como começou a tua carreira musical? Minha carreira musical? Ah, eu canto desde pequeno, desde a escola, né? Uhum. E aí... Mas gostava de se apresentar assim, já era exibido ou só era mais candidinho? Não, eu era tímido. Ah, é. Então, na verdade, na escola, eu fui quebrando gelo lá, cantando em festivais. Às vezes até eu tive lá na escola onde eu me formei lá, tocando num evento da família lá, e foi muito, muito legal ver. E o palco é o mesmo ainda, tá lá. Eu falei pra eles, eu quero sentar lá, aí eu toco. Eu sentei lá e lembrei de quando cantava nos festivais, foi bem legal, um evento bem legal lá. Um abraço pra galera lá do São Francisco, do seminário lá. E tu lembras qual era a música que você gostava de cantar? A primeira, assim, que você talvez tenha tirado no Jolando, sei lá, uma das mais antigas, assim. As antigas. Eu cantava muito nas apresentações lá no dia dos professores. Mandar um abraço pros meus professores, eu cantava essa aqui, ó. Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo o mundo não me surpreende, sou homem maduro, mas na sua frente, pareço um menino. Como é que é o refrão? Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente brilha, mas é coisa que acontece. Logo o coração me esquece. Porque a gente se adora. Ah, essa é linda. Eu cantava muito lá do Fábio Júnior. Uma música maravilhosa. Nem foi combinado, o Marcos acompanhou ali. Vem aqui na... Foi só olhando assim e foi acompanhando. Ele sabe, ele sabe algumas coisas. É isso aí. Como é que tá a agenda de vocês? Graças a Deus, tá muito boa. Eu tenho que mais agradecer a Deus pela fase que eu tô passando. A minha família, que me apoia bastante também. Os amigos. A Lodiona, que tá me assessorando aí também. Então, a gente... Hoje a gente vai pra Pato Branco. Vamos lá pra Pato Branco, no Bodegueiro. Tem um show lá. Amanhã a gente volta, porque tem um show aqui. Tem um arraiá. What? White? Eu não consegui decorar, mas... Bom, tá nas redes sociais aí. Tá nas redes sociais aí. Vamos tocar amanhã nesse arraiá. Olha só, a gente tá quase encerrando. Mas antes de eu pedir a música pra gente encerrar, eu preciso que tu faças um refrão de Bruno e Marrone pra nossa Paula, a nossa produtora lá. É aquela lá mesmo? Que tá substituindo a Maria e tá desde o Dia dos Namorados pedindo Bruno e Marrone, ninguém fez pra ela. Um trechinho só. E a gente se beijando e o mundo caindo. Um inconformado e dois doido barrido. E os convidados de queixo caído. Me vendo levar ela embora comigo. Um burro... Pronto, Dona Paula. Tá tudo certo aí. Então a gente vai encerrando. Ver mais, qual é a música que a gente vai encerrar? Pra encerrar, o que dá pra fazer? Vamos fazer uma de Junina, já que nós vamos tocar amanhã? Tá, espera aí então. Vamos se despedir do povo lá de casa. Agradeço muito vocês terem vindo, né? Eu sei que tem que juntar as agendas de todo mundo, né? Tem viagem pra fazer. Muito obrigada. Voltem sempre. A gente que agradece. Bastante sucesso. E a gente segue lá no nosso Instagram, arroba ver mais OSSC. Beijo no coração de todo mundo. Bom fim de semana. Ver mais. Volta na segunda-feira. Não esquece. Tchau, tchau. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, um desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Tchau. 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 Tchau.